Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para falar da Boa Vista, o resultado bem plain vanilla, bem tranquilo, bem sem surpresa nenhuma alinhado, a gente tem aqui uma operação de inteligência analítica, gráfico bonitinho para uma maior clareza de como funciona no início do vídeo do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição para quem quiser olhar, o resultado positivo e alinhado, sem muito a explorar, eu não sou de encher linguiça, então a gente deve passar por isso aqui voando, para quem não está familiarizado com a operação, a análise do terceiro trimestre de 2020, aqui na descrição, com uma visão estrutural da operação, as aquisições no vídeo do quarto trimestre de 2020, também aqui embaixo. A gente passa para o Nudeu Desrapido, um pouco de informação sobre a evolução da ferramenta, o PowerScore 4P4 deles, que faz avaliação de risco de inadimplência na concessão de crédito pessoa física, isso daí para o Pause, para quem quiser mais informação, teve várias evoluções, mais positiva ainda, já era uma ferramenta robusta, fica mais robusta ainda. A receita líquida, com crescimento de 25,8% year-n-year, versus mesmo período do ano passado, estável no comparativo com o período anterior, a abertura da divisão dessa receita líquida por área ali na lateral, eu não vejo sentido nesse trimestre em ficar fazendo a abertura de evolução de área por área, não tem nada que chame muita atenção, está disponível na apresentação do RI, da relação com investidores deles, para quem quiser. EBITDA ajustado, com crescimento de 43,7%, versus mesmo período do ano passado, uma queda de 1,9% versus o período anterior, a margem de 51,9%, uma margem bem robusta, contra 45,4% no primeiro trimestre de 2021, e 53% no período anterior. Foreigner Information, para a informação de vocês, a gente tem o EBITDA menos do CAPEX, levando em consideração o gasto com investimento, junto com a abertura do CAPEX, aí na tela, só para vocês poderem dar uma olhada na evolução da operação. Lucro líquido, com crescimento de 151%, versus o mesmo período do ano passado, uma queda marginal de 8,6%, versus o período anterior, a operação como um todo, de qualquer forma, com margens muito fortes, líquidas, a operação com caixa líquida ainda maior, uma evolução paulatina de caixa líquida, abre espaço para mais operações de M&A, de compra de outras operações, o pipeline deles é forte, acho interessante que eles façam essa avaliação de uma forma bem consciente do que estão fazendo. Resultado, como dito, extremamente plain vanilla, então, bem nada além do esperado, positivo e sem surpresa, finalizando, a minha posição está aqui do lado, a primeira ali para cliente, a segunda eu já começo com cliente, a terceira com Bzinho, é justamente uma burrifada, devo, assim que possível, batendo ali preços interessantes, aumentar a posição aqui como foi feito recentemente com OceanPact, com Multilaser e por aí vai, justamente reforçando a operação, dado a clareza aqui que eu tenho de que a operação é muito positiva. Muito confiante na visão de longo prazo da empresa, muitos motores de crescimento sendo desenvolvidos, com geração de caixa forte e caixa líquido, que deixa um espaço para fomentar isso, através de M&A, de fusão e aquisição, o preço ainda extremamente descasado da realidade, longo prazo, muito alinhado, sem pressa, muito alinhado, sem pressa com fusão e aquisição. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análise e o Compondo a Tese na sexta-feira. Valeu, galera!